27 de novembro, data oficial da Black Friday. Oportunidade para os consumidores aproveitar os descontos mais esperados do mercado. Hoje é o dia que mais se vende barato no ano, superando inclusive Natal, Dia das Mães, que são datas fortes. Então o pessoal espera realmente a Black Friday justamente por conta disso, por conta das promoções. Hoje realmente vale a pena, então a expectativa é a melhor possível. Nessa Black Friday, a Casa Sertanês de Eletro está oferecendo descontos de 50% a 70%. A promoção é esperada pela gerência da loja, pois as vendas são tão boas quanto as de datas festivas. Pensando nessa data, então é uma preparação que vem desde o início do ano. E assim, a gente está com vários produtos em promoção, toda a nossa loja, toda a linha de produtos. Então a gente tem desconto que vai desde 20% até 70%. Então assim, está valendo a pena mesmo. É troca de mostruário, né? É troca de estoque na realidade, né? Então assim, são produtos novos, na caixa, vale a pena mesmo. O Hércules é técnico em eletrônica e estava procurando um produto que encontrou com bom preço na Black Friday e já aproveitou para levar. Hoje eu vi que o preço estava excelente, né? Que teve uma queda e eu aproveitei para vir comprar dois suportes de TV articulado que eu estava precisando. Está muito diferenciado o preço, então aproveitei, já estou levando os dois e também estou conferindo as outras promoções que estão tendo. A papelaria Artipel está realizando a Black Friday na loja física e também pela internet. E as vendas estão surpreendendo mesmo com a pandemia. Esse ano é totalmente diferente de tudo que a gente já passou. E na internet a gente está com 20% de desconto nas compras acima de R$ 150. Nós enviamos para o Brasil todo e também o cliente pode escolher a opção de retirar na loja. A expectativa está muito boa, a gente está conseguindo vender bastante, ainda mais nesse momento complicado, né? Que o mundo está passando, mas o pessoal está aproveitando porque realmente os preços estão diferenciados. Então é muito bom você já adiantar porque a aula vai voltar. Então, gente, antecipa e compra na Black. Segundo o professor de administração Vinícius Generoso, a Black Friday é uma oportunidade para o consumidor pesquisar e economizar. Esse é o momento realmente que as empresas oferecem alguns descontos para que os seus clientes possam comprar, né? Então é muito importante que nesse momento o consumidor fique atento ao preço que está sendo divulgado e se realmente está sendo oferecido um desconto. Normalmente as pessoas já sabem o preço dos produtos, né? O histórico do preço dos produtos e com isso é preciso verificar se o preço que está sendo oferecido agora, se ele realmente tem um desconto significativo ou não. Então aproveitar esse momento e conseguir comprar um produto com um preço bem mais baixo. E sem dúvida nenhuma é um momento propício para fazer uma economia aí, né? Diante desse cenário que a gente está vivendo. A Laura é estudante e gosta muito de papelaria. Ela aproveitou os descontos da Black Friday e veio fazer as compras. Eu fui aproveitando, né? Porque eu comprei ontem e comprei hoje. Eu já estava vendo a Black Friday pelo Instagram. Então comprei lápis de cor, vários. Marca texto. Vamos aproveitar porque vale a pena quando você compra mais de 150. Porque aí você ganha 20% de desconto. Então vamos comprar, né? Com imagens de Márcio Pinto, Letícia Fagundes para o plantão.